E fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E galera, hoje eu trago pra vocês aqui um aplicativo bem legal Onde você vai estar liberando armazenamento do seu celular Através desse aplicativo aqui que ele é bem leve, simples e fácil de utilizar E eu vou deixar o link na descrição pra vocês Mas galera, antes disso, deixa o like aí embaixo, é muito importante Não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito E ativar o sininho de notificações Então feito isso, vamos lá pro celular e eu vou estar mostrando o aplicativo pra vocês Então pessoal, já aqui com o meu celular aberto, como vocês podem ver Este aqui é o aplicativo, então a gente vai dar um clique Aqui ele vai pedir pra você concordar aqui com os termos dele Você vai permitir E ele já vai estar fazendo aqui uma varredura no seu dispositivo E ele vai estar detectando aqui o quanto de memória você pode estar liberando aqui Através deste aplicativo que é muito top mesmo Então galera, terminou aqui a verificação, como vocês podem ver O meu deu um total de 772 megabytes E olha que eu nem tenho muitos arquivos aqui nesse celular Então você pode estar vendo quais arquivos são Podem ver que a maioria dos arquivos aqui são arquivos desnecessários Então você pode estar excluindo que você não vai perder absolutamente nada Você pode deixar todos marcados e clicar aqui nesse coolerzinho aqui em cima Clicou, ele vai estar apagando todos esses arquivos E você já vai estar liberando esse total de memória no seu dispositivo Lembrando que dependendo aí do seu dispositivo Você pode estar liberando mais armazenamento Ou então menos, vai depender do tanto de arquivos que você tem E feito isso, pronto Você já liberou aqui bastante memória no seu celular Aqui ó, você pode estar vindo aqui e fazer isso todo dia Aqui também você pode ver arquivos indesejados Tipo esse aqui você pode selecionar E tá apagando também Então tudo foi apagado aqui E pronto, o celular aqui já está limpo Então por exemplo, daqui uma semana Alguns dias que você já tiver utilizado bastante coisa Você pode vir aqui e tá fazendo outra verificação E tá apagando novamente É muito bom mesmo Recomendo pra vocês Que o aplicativo é bem leve Então galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande abraço Valeu e tchau, tchau